Valendo! Globo girando para o sorteio das 5 dezenas da Quina, já saiu a primeira, o número 27. A primeira dezena sorteada das 5 da Quina dessa noite é a 27. O Globo girando para o sorteio da segunda dezena, saiu o número 51. 51 é a segunda dezena sorteada. Prêmio de mais de 9 milhões essa noite. Vai conferindo sua aposta. 35. 35 é a terceira dezena sorteada. Já foram 3, são 5. Globo girando para o sorteio da quarta e penúltima dezena, saiu o número 78. 78, quarta dezena. Vamos ao sorteio da quinta e última dezena. O Globo girando sorteou a bola de número 14. No número 14 foi a última dezena sorteada, então vamos à conferência dos números sorteados. 27, 51, 35, 78 e 14. As senhoras confirmam os números sorteados e as senhoras auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Números confirmados pelas nossas...